O que é o Espírito de Deus? Então Ele separou a luz das trevas e chamou a luz dia e as trevas noite. Passou a tarde e chegou a manhã, foi o primeiro dia. E Deus disse, faça-se um firmamento entre as águas. E o firmamento apareceu. E Deus chamou ao firmamento céus. Passou a tarde e chegou a manhã, foi o segundo dia. E Deus disse, que as águas que estão debaixo dos céus se juntem no mesmo lugar e apareça a terra. E Deus disse, que as águas que estão debaixo dos céus se juntem no mesmo lugar e apareça a terra. E Deus disse, que as águas que estão debaixo dos céus se juntem no mesmo lugar e apareça a terra. Deus chamou ao lugar seco terra e ao ajuntamento das águas mar. E Deus disse, sobre a terra germinem plantas que contenham sementes de árvores frutífeas. Passou a tarde e chegou a manhã, foi o terceiro dia. E Deus disse, façam-se luseiros nos céus para separar o dia da noite. E sirvam-os de sinais para marcar o tempo, os dias, os anos e o início das estações. E resplandeçam nos céus para iluminar a terra. E Deus fez os dois grandes luseiros, o maior para iluminar o dia e o menor para iluminar a noite. E fez também as estrelas. Passou a tarde e chegou a manhã, foi o quarto dia. E Deus disse, que as águas borbulhem com uma multidão de seres vivos. E então, Deus criou os monstros marinhos e toda a multidão de seres vivos que se movimentam nas águas. Os pássaros que voam nos céus e todas as aves segundo a sua espécie. E Deus ficou feliz com o que viu. E disse, cresçam e se multipliquem. Encham as águas do mar e os céus sobre a terra. Passou a tarde e chegou a manhã. Foi o quinto dia. E Deus disse, Produza a terra seres vivos segundo a sua espécie. Animais domésticos, selvagens e répteis. E assim se fez. E Deus ficou feliz com o que viu. E Deus disse, E agora, façamos o homem. Façam-lo a nossa imagem e semelhança. Que ele reine sobre os peixes do mar, as aves dos céus, e todos os animais domésticos, selvagens, grandes e pequenos. E Deus disse ao homem, Eis que lhe dou toda a erva que produz semente sobre a terra, e todas as árvores frutíferas que contêm em si mesmas a sua semente, para que lhe sirvam de alimento. E a todos os animais da terra e aves dos céus, eu dou a erva verde por alimento. E Deus disse ao homem, Você pode comer do fruto de todas as árvores do jardim, mas não coma do fruto da árvore que cresce no meio dele. Ela é a árvore do conhecimento do que é bem e do que é mal. Se você comer desse fruto, morrerá. Deus contemplou toda a sua obra e viu que tudo era muito bom. Foi o sexto dia. No sexto dia, Deus terminou o seu trabalho, abençoou este dia e o santificou. E quando Deus fez os céus e a terra, plantou um jardim em Éden, no oriente. Nele colocou o homem que havia criado. Um rio saía do Éden para regar o jardim. Dividia-se em seguida em quatro correntes. Eram o Fison, o Geon, o Tigre e o Eufrates. Deus olhou para o homem que o colocou no jardim do Éden e disse, Não é bom para você viver só. E ele deu ao homem todos os animais, e em cada um o homem pôs um nome. Mas não se achava para ele uma companhia que lhe fosse adequada. Então o Senhor tomou-lhe uma costela, enquanto ele dormia. E dela fez uma mulher e levou-a para o homem. O homem viu a mulher e disse, Ela é carne de minha carne. E Deus disse a eles, Cresçam, multipliquem-se e povoem a terra. Cresçam, multipliquem-se e povoem-se e povoem-se. Cresçam, multipliquem-se e povoem-se e povoem-se. Cresçam, multipliquem-se e povoem-se e povoem-se e povoem-se e povoem-se. Cresçam, multipliquem-se e povoem-se e povoem-se e povoem-se. Adão e Eva tinham desobedecido a Deus e esconderam-se de sua presença. A natureza. Os animais, os céus e a terra, todos se voltaram contra Adão. Então Deus disse à serpente, Você será maldita. Orei ódio entre você e a mulher, entre a sua descendência e a dela. Esta lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Diz-se também à mulher, Você dará à luz com dores, seus desejos a impelirão para o seu marido, e você estará sob o seu domínio. E disse em seguida ao homem, Com o suor do seu rosto, você tirará da terra o seu sustento, até que volte à terra de que foi tirado, porque você é pó, e ao pó tornará. E o Senhor fez para Adão e sua mulher umas vestes de peles, e expulsou-os do jardim do Éden. E aí E aí E aí E aí E aí Não, não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não.